Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para este mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no texto que está lá em Marcos capítulo 16, Marcos 16. Versículo 15 em diante, pode colocá-la para nós. O texto diz o seguinte, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu gosto muito desse texto, né? Eu sou pastor de missões, e não tem como a gente não gostar desse texto. Mas eu não gosto desse texto apenas por conta de missões. Eu gosto desse texto porque Deus mostrou uma prioridade. Jesus tinha acabado de ficar ali com os seus discípulos, depois que Ele ressuscitou, por 40 dias, diz a palavra de Deus. Você vai poder acompanhar melhor isso lá em Atos capítulo 1. 40 dias. E durante todos esses 40 dias, Ele esteve trazendo desafios, orientações, reafirmando a fé daqueles discípulos que por tantos anos caminharam com Ele. E as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus, antes dEle subir aos céus, foram essas que a gente acabou de ler. Geralmente, quando a gente está se despedindo de alguém, as últimas palavras são muito importantes. Porque elas querem dar intensidade a todo aquele momento. Jesus naquele momento, Ele trouxe a identidade, aquilo que é o mais importante de todos os anos de Jesus aqui na Terra. Que Ele estava subindo para o Pai. Mas a missão não estava restrita nele. Agora, aquela missão era confiada à igreja, a mim e a você. Aos discípulos dEle. E é nosso papel, dar continuidade à missão de Jesus. Eu acho tão gostoso, porque à medida que nós vamos conhecendo a Deus, experimentando mais dEle, e você vai tendo experiências com Ele, Ele vai se revelando na sua vida, Deus começa a colocar uns sonhos loucos no nosso coração. Jesus vicia. Jesus vicia. E quanto mais a gente experimenta de Deus, mais a gente quer mais. A gente quer orar mais, a gente quer buscar mais. A gente quer mais de Deus. E é tão gostoso que, quanto muitas vezes a gente olha para esse texto da Palavra de Deus, às vezes, o meu e os seus olhos, às vezes eles acabam distorcendo um pouquinho o foco. Em vez de a gente olhar para o começo do versículo, às vezes a gente foca no final. Lá no versículo 17 e 18, vai falar o seguinte. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Bem, expulsar demônio não é uma coisa que muita gente gosta de fazer, não. Às vezes muitos têm até medo. Eu acho muito engraçado. Um cara crente há 20 anos na igreja, você falou em demônio, o cara some. Ô, irmão, vamos ali que eu orar comigo, pelo amor de Deus. Me fala aí, o cara some. Essa parte talvez muitos não gostem. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. É tão gostoso porque é engraçado ver novos na fé, né? A gente, às vezes, tem até que ficar controlando. Às vezes a gente vai fazer visita nos hospitais, e eu sempre falo, 10 mil vezes, querido, né? Vai com calma, de boa, estou ali, não faz nenhuma coisa extravagante. Mas, às vezes, os novos na fé, né? Falam, ai, vamos lá, vamos orar para Deus curar todo mundo, ok? Meu Deus. Eu creio que a gente pode orar, mas a gente explica sempre a soberania de Deus. Deus vai fazer se Ele quiser, no tempo dEle, e se for para acontecer, para a glória dEle. Mas, é muito gostoso ver essa paixão, esse desejo, essa confiança de que Deus pode fazer mais. E quantas vezes a gente não fica pedindo para Deus derramar um são sobre a nossa vida? A gente ora tanto por avivamento, é ou não é? Para Deus derramar um avivamento sobre a sua vida, sobre a nossa cidade. Nós pedimos isso, a gente vai para vigílias, vamos para acampamento, e a gente pede experiências e mais experiências para com Deus. E sabe, queridos, isso não é um problema em si. Eu acho que Deus, Ele instiga na nossa vida, no nosso coração, esse desejo por coisas ainda maiores. Eu gosto muito de Eclesiastes 3.11, que fala o seguinte, Eclesiastes 3.11, eu estou aqui com duas versões, e uma delas vai falar assim, tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Numa outra versão, esse mesmo versículo fala o seguinte, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram, e as coisas que hão de acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Deus coloca esse desejo no nosso coração, o grande problema, é que tantas vezes, muitas vezes para algumas pessoas, a vida, a fé, o cristianismo, a forma de expressar esse cristianismo, é tão somente uma fé consumista, de querer experimentar, de querer experimentar, de querer viver coisas além, mas muitas vezes isso se restringe a um culto, ou ao teu quarto, ou a um retiro, ou a tua célula, ou não sai dali. E eu lembro muito de uma conversa com um professor lá no seminário, muitos anos atrás, e esse professor de uma igreja muito tradicional, e aí um adolescente da igreja dele chegou para ele e falou assim, pastorzão, seguinte pastor, fui numa igreja pentecostal, ele queria provocar o pastor, fui na igreja pentecostal, o pastor vira para ele e falou assim, glória a Deus querido, ele dá uma murchada assim, ó pastor, fui na igreja pentecostal pastor, tinha a irmãzinha do coque, fez umas paradas assim muito loucas, pastor, tive umas experiências muito loucas com Deus, e o pastor né, aquele senhorzinho sabe, vira para ele e falou assim, glória a Deus querido, glória a Deus para a tua vida, pastor você não está entendendo, deixa eu desenhar para o senhor, o negócio é o seguinte, o pastor tinha umas experiências com Deus, pulei, dancei, girei, fiz a conta dele, garrei na parede lá, cuspi fogo, fiz a conta dele, pastor eu tive isso, e aquele velhinho vira para ele e fala assim, glória a Deus querido, glória a Deus para a tua vida, ele, pô pastor, achei que o senhor ia me dar uma bronca, achei que o senhor ia chamar minha atenção, porque afinal de contas é meio diferente isso né, a gente buscou essas experiências com Deus, e aquele pastor experiente vira para ele e fala assim, querido, para mim não importa o quão alto você voe na presença de Deus, para mim o mais importante é quando você tiver com seus dois pés no chão, o quão reto você ande na presença do senhor, ai, podia ter passado a vida sem aquela, levou na boca do estômago, e é uma verdade, Deus ele instiga o nosso coração com desejos para a gente viver coisas loucas na presença de Deus, e sabe, Deus é tão grande, ele é tão maior do que o meu e o teu entendimento que eu e você muitas vezes não vamos compreender tudo de Deus, agora uma coisa é certa, todas as vezes que Deus se manifesta a um ser humano, ele tem um propósito para aquilo, e o propósito de Deus sempre vai ser glorificar o nome dele, e de alguma forma nos colocar em movimento, em sintonia aos propósitos dele aqui na terra, Deus nunca vai apenas te dar uma manifestação, uma experiência, para que você fique muitas vezes até orgulhoso, né, eu lembro que um tempo atrás, no tempo de ginásio, a gente tinha uma alazinha, que a gente as vezes atendia, as vezes chamava os caras de super gospel, super gospel, eram os camaradas que se achavam mais espirituais que outros, só porque tiveram as experiências com Deus, e os caras, parecia que eles arrotavam a espiritualidade, e aí ficavam se achando, julgando que não tinha determinado tipo de experiência, e a gente dizia, querido, de que que vale tudo isso, se a tua fé não tiver uma obra que glorifique o nome de Deus, você está perdendo o teu tempo, eu não estou dizendo para você não buscar a Deus, busque, busque a Deus de todo o teu coração, ocupe o teu tempo com o Senhor, mas que a sua busca seja traduzida, ou manifesta, por meio de atos que glorifiquem o nome de Deus, é essa a pegada, a gente quer os sinais, a gente quer as manifestações de Deus, mas muitas vezes, nós não queremos compromisso com o Senhor, e sabe, eu vejo as vezes gente entrando e saindo daqui, entrando e saindo dos cultos, sem muitas vezes se comprometer com Deus, e com a palavra dele, eu quero deixar bem claro para você, se você não entendeu ainda, isso aqui é a casa de Deus, querido, amém? aqui não é um clube, aqui é a casa de Deus, aqui não é a casa da Dona Joana, aqui é a casa de Deus, e Deus ele vai permitir que eu e você, buscamos ele aqui nesse lugar, temos experiências com ele, mas, ele quer que a gente se comprometa com ele, e principalmente com a palavra dele, se não fosse assim, não tem sentido você estar aqui, eu quero dizer para você, que se você está aqui com o intuito errado, você está perdendo o teu tempo, e outra, pior, você está ocupando o lugar de gente que poderia estar experimentando a palavra de Deus, todas as nossas portas, elas estão abertas, você pode simplesmente aportar a mão e sair, agora, você não está preso neste lugar, se você quiser sair daqui, para você ganhar o mundo e fazer as suas besteiras, você pode sair, ninguém te prende neste lugar, agora, se você quiser ter experiência com Deus, fica aqui, não para este lugar, mas pela palavra dele que é pregada aqui, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua história, agora, não vem pagar de crente não, porque Deus conhece o teu coração melhor do que você mesmo, se você está aqui para passar o tempo, eu quero dizer para você, você está perdendo o teu tempo, agora, se você quiser mudança na sua vida, na sua história, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus, este ano, tem coisas novas para a sua vida e para a sua história, não apenas sinais, mas Deus quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua ótica, o seu coração, eu tenho certeza que você pode ser uma pessoa diferente, não pela sua força, não por essa igreja, porque essa placa nunca salvou e nunca vai salvar ninguém, mas pelo nome de Jesus que é pregado, a palavra dele não volta vazia, se você deixar ela entrar no teu coração, Ele ainda hoje é capaz de fazer milagres na sua vida, você crê nisso? Amém, busque os sinais, busque os sinais, busque a presença de Deus, mas que esse não seja o foco da sua vida, que seja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, mas não para por aí, esse texto vai nos dar algumas, algumas ordenanças, alguns desafios para a minha vida e para a sua vida, eu acho muito interessante uma frase que o pastor Pascoal falou nesse tempo, e desculpa o spoiler, a campanha de 40 dias desse ano vai ser em missão, em missão, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso, mas uma frase que o pastor Pascoal falou hoje de manhã várias vezes, e a gente repetiu, talvez esse final de semana ele vai falar igual, é que em missão, quando nós estamos em missão com Deus, os milagres e os sinais de Deus se manifestam, às vezes você está na tua célula pedindo que coisas aconteçam, às vezes você está no teu trabalho pedindo que milagres aconteçam, às vezes você está na tua faculdade, na tua casa, eu não sei, os milagres de Deus se manifestam, quando eu e você nos colocamos em movimento, em missão com Deus, e aí Deus começa a falar, e qual que é o desafio de Deus para a minha vida? Volta para o versículo 15, volta lá, você talvez conheça isso de cor, o maior problema no cristianismo não é a gente conhecer a palavra de Deus, a maioria dos textos mais importantes da palavra de Deus, a gente conhece, às vezes até de cor, o maior problema é a gente obedecer, é ou não é? A gente conhece, canta, David Killing fala que os crentes não mentem no dia a dia, apenas quando eles cantam, porque às vezes a gente canta tanta coisa que a gente não vive, o desejo de Deus ainda hoje é que a gente possa não apenas conhecer, mas botar em prática aquilo que a gente conhece, versículo 15, vocês já conhecem de cor, mas vamos lembrar de novo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, eu gostaria, à luz desse texto da palavra de Deus, te propor ao menos duas formas de você poder botar isso em prática na sua vida, para não ficar apenas aqui no intelecto, mas ficar de forma prática, na minha vida e na sua vida uma das formas que Deus traz para a minha vida e para a sua vida, para a gente poder viver, praticar, esse pregar o Evangelho é através da minha vida e na sua profissão, sabe, Deus te deu paixões, muitas vezes você está estudando coisas que você gosta tanto, né? Alguns medicina, alguns direito, alguns arquitetura e assim vai, tem tanta coisa aqui, profissões diferentes Deus coloca amor por nós e às vezes esse amor é esquisito, é esquisito, eu lembro que eu tinha um grupo de, tenho até hoje um grupo de amigos que são dentistas, e não sei quanto a você, né? Mas eu quando tenho que ir no dentista, aquele barulho sério, aquele barulho me irrita no mais profundo da alma, aquele zzzz, ah, é horrível, quem gosta daquele barulho, né? Quem não gosta daquele barulho, levanta a mão, meu Deus! E eu lembro que eu tinha, tenho uma amiga, deve estar por aqui não vou citar o nome para ela não ficar vermelha, porque ela fica, que é dentista, e eu lembro que ela é tão apaixonada pela odontologia, mas tão apaixonada, que o toque do celular dela era aquele barulhinho da máquina sério, quando tocava aquele barulho, eu, ah, eu queria pegar aquilo e jogar na parede, mas ela amava, quando ela ouvia aquilo ela era, ah, odontologia, cari, não, brincadeira, mas assim, gosta daquilo, fala sério, Deus coloca paixões no meu coração e no seu coração, e muitas vezes paixões antagônicas, totalmente diferente uma da outra, e muitas vezes quando a gente vem para Deus, vem para a casa de Deus, o primeiro pensamento que vem no nosso coração é, eu tenho que largar tudo isso para servir a Deus, e algumas vezes isso vai acontecer, Deus vai pedir, mas a maioria das vezes, a maioria das vezes Deus vai querer usar aquilo que a gente tem de paixão, para que a gente possa fazer o que Ele está querendo fazer no mundo, eu lembro que de uma conversa que mudou muito o meu foco nesse sentido, eu lembro que eu estava na China com um missionário que eu gosto muito, e a gente tinha deixado um missionário no aeroporto, estava voltando numa conversa no carro, e ele começou a falar, está tudo errado em missões hoje em dia, aí eu, opa, como assim? Ele falou assim, acabou o tempo de missionários profissionais, aí eu, como assim pastor? Acabou o tempo de missionários profissionais, já passou o tempo, já começou de profissionais missionários, aí eu, vamos conversar mais sobre isso, e aquela conversa demorou muito tempo, ele estava falando que a filosofia muitas vezes, de muitas agências missionárias no passado é, largue toda a tua profissão, isso não vale para nada, vai fazer teologia e vai para um campo missionário, vai servir a Deus, como se todas aquelas paixões, aqueles desejos de estudar, às vezes quatro, às vezes cinco, às vezes seis, tem gente que às vezes faz uma pós-graduação junto com a graduação, fica oito anos fazendo a graduação quase, mas amém, eu fiquei seis anos, eram quatro, eu estou falando com estudo de causa, e Deus ele coloca paixões para a gente, a gente estuda há tanto tempo, eu tenho vários amigos médicos que estão a vida inteira estudando, a vida inteira, porque querem ser os melhores naquela área, e muitas vezes a gente fica se perguntando, o que que isso tem a ver, o que que isso tem a ver com o Evangelho? Queridos, Deus colocou esse sentimento no teu coração, pasmem, até mesmo antes de você se converter, ah pastor, porque eu me converti depois que eu já estava fazendo faculdade, eu já tinha me formado, queridos, Deus estava operando na sua vida, muito antes de você ouvir falar dele, desde antes de você nascer, o cuidado de Deus já te envolvia, e Ele já estava te cercando com amor e cuidado, até aqui, e Deus te colocou esses sentimentos, essa paixão, e o desejo de Deus, é que por meio da sua profissão, daquilo que te traz prazer, Deus possa usar a sua vida para penetrar em áreas diferentes da nossa sociedade, e ali você ser um homem, uma mulher de Deus, que fazem a diferença, Deus não quer que você apenas viva para ganhar dinheiro, com o foco de ganhar, de ter, de poder, sabe, ganhar dinheiro não é problema, isso não é pecado, o problema é o que vai no nosso coração, se esse for o foco que domina a nossa vida, aquilo que apenas, isso nos motiva a acordar, querido, você está errado, está errado, e é por isso que às vezes eu fico bravo com muito jovem, que às vezes, aborta alguns chamados e sonhos de Deus, porque querem, às vezes, o mais fácil, eu gosto muito de uma definição que eu vi uma vez, de um pregador, que ele define a questão da profissão em três áreas diferentes, ocupação, emprego e carreira, vou passar por elas rapidamente, ocupação, basicamente, é o que todos nós começamos, eu lembro que minha primeira profissão, foi com 10, 11 anos de idade, nunca parei de trabalhar desde então, como vidraceiro, trabalhei como vidraceiro muito tempo na minha vida, era a profissão do meu pai, era o que eu aprendi a fazer, com 13 anos, eu comecei a trabalhar fazendo quadro, fazia quadro, isso já em outra loja, e nunca mais parei de trabalhar, minha vida inteira, graças a Deus, mas, geralmente, a primeira ocupação, aquilo que a gente faz, e definindo a ocupação, é aquilo que a gente faz, então, somente para ganhar dinheiro, então, todo mundo, e aqui a gente tem um monte de, né, estagiário, né, você faz um monte de coisas que você não gosta, porque você precisa pagar as contas no final do mês, é ou não é? Começa assim, uma ocupação, algo que você faz para ganhar dinheiro, se te oferecem vintão para entregar folheto, você está apertado, vintão por dia ganhando folheto, entregando folheto, vou entregar folheto, vintão, mas se passa por você outra pessoa e fala assim, ô, você está mandando bem aí, você não quer trabalhar comigo, sei lá, vendendo fruta no sinaleiro, se eu te dou cinquentão por dia, eu, ô, vintão, cinquentão, vou trabalhar vendendo fruta, a gente faz o que faz por dinheiro, emprego, emprego exige um pouquinho mais de qualificação, por exemplo, trabalhar num banco, qualquer um entra no banco para trabalhar? Não, tem que ter qualificação, tem que ter algumas, algumas aptidões, tem que ter algumas outras coisas que você aprendeu ao longo da tua carreira, na tua vida, na tua caminhada, para você galgar aquele cargo, então emprego é algo que eu faço, talvez por dinheiro também, mas necessariamente não quer dizer que eu sou apaixonado por aquilo, eu faço porque é bom, ele me dá um certo status, e diferente de uma ocupação, eu tenho uma certa estabilidade um pouquinho melhor, ok? Bem definido? Carreira, carreira é aquilo que eu faço por prazer, eu tenho tanto prazer com aquilo, e ganhar dinheiro é algo secundário, eu faço aquilo por dinheiro, mas eu faço aquilo porque eu sou apaixonado por fazer aquilo, eu conheço gente que é vendedor, que é aficionado, você pode colocar o que for na mão do cara, o cara é vendedor, ele ama aquilo, é apaixonado, o cara vende até chiclete usado, brincadeira, o cara vende tudo, se deixar, vende a sogra, a sogra pode vender, é complicado, tem gente que tem paixões diferentes, é tão gostoso ver isso, Deus te dá uma aptidão, um desejo, um sonho, para fazer, viver coisas diferentes, carreira, carreira, muitas vezes você vai estudar para aquilo, você pode fazer uma faculdade que é alinhada àquilo que você quer ser no futuro, algumas vezes, algumas pessoas nem precisam fazer uma faculdade para trabalhar naquilo que vai ser a carreira, aquilo que ela vai querer fazer, até ficar velhinho para o resto da vida, porque ela é apaixonada por aquilo, mas ainda usando essas três áreas, ocupação, emprego e carreira, se todas elas, o nosso foco for apenas o que eu gosto, o que eu quero, o que eu posso comprar, o que eu posso obter com aquele tempo e esforço que eu passo naquele lugar, está tudo errado, quando Deus, Ele divide a missão e a urgência dEle para conosco, o desejo, o sentimento dEle é que, eu e você, aonde estamos, com as paixões que Ele colocou no meu e no seu coração, nós possamos ali, estar, para desenvolver, para fazer aquilo que Ele quer, e isso, quando a gente entende de todo o coração, muda a nossa ótica, muda o nosso entendimento, muda o nosso posicionamento de onde a gente está, e você acorda para trabalhar, não apenas porque você tem que garantir, pagar as contas no final do mês, mas porque você entende que Deus quer fazer algo através da sua vida, onde Ele te colocou, e é tão gostoso ver pessoas que conseguiram conectar essas duas coisas, hoje de manhã a gente estava aqui, não sei se o tio Pigato está aí, e figuraça, e eu fui conhecer um discípulo, uma ovelha dele, e um tempo atrás, Michel falou, que quando a gente estava querendo mudar para cá, a gente foi comprar uns, uns tapumes, para poder fechar ali, a parte de trás, onde muitos estão sentados, porque a gente tinha pouca fé, e a gente achava que não ia lotar esse lugar, e é engraçado, que a gente foi falar com o vendedor, o cara aqui da igreja, e ele começou a falar assim, não é que eu não quero vender para vocês, mas eu acho que vocês estão com pouca fé, a gente olhou um para a cara do outro, e ele falou assim, e o Michel? o cara, Deus vai encher aquele lugar, e começou a ministrar, e começou a contar a história dele, ele tinha a loja dele, e tinha um outro fornecedor de um material, que ia sempre lá fornecer aquele material para ele, e toda vez que ia lá, tio Pigato, falava de Jesus para ele, dava testemunho, falava, ó, estou orando por você e pela tua família, e o cara não queria saber de nada, o cara não queria saber de religião, pare de falar de Jesus para mim, esse negócio não tem nada a ver com a minha vida, e ali, oito anos, oito anos, não foi um mês, oito anos, orando, dando testemunho, chegou um momento na vida daquele cara, que estava com a vida quebrada, o casamento, quase se divorciando, ele falou, eu preciso disso na minha vida, quero ver se esse negócio funciona, veio, está aqui, funcionando, isso aqui, ó, engraçado, isso aqui a gente ganhou dele, desse cara que, se converteu, Paulão, deu para a gente, é tão gostoso, e é engraçado, que quando você entra lá, ele fala, pastor, hoje em dia eu sou meio louco mesmo, os caras me chamam de louco, entra aqui, eu falo de Jesus, não estou nem aí, se for embora, vai embora tarde, agora, vai ouvir de Jesus, e fala de Jesus, né, tem médicos, o doutor William Félix, eu acho muito engraçado, ele é médico, mas ele, a vocação dele é ser pastor, é psicólogo, você entra no consultório dele, ele começa a falar de Jesus na tua vida, e fala de Jesus, e ora por você, se você deixar, e tudo mais, isso é para todo mundo, se lembra atrás, a gente estava aqui no Evangelismo com Moradores, um casal, muito bênção, começou a frequentar com a gente, e ele falou, mas vocês são de onde? a gente é de outra igreja, estávamos indo para cá, e aí começou a contar a história deles, ela era a secretária, dele, essa moça, secretária dele, ele falava de Jesus para ela, ela se converteu, a esposa dele, discipulou a menina, se batizou, está na igreja, está servindo o ministério, gente, gente que entende que, não faz o que faz apenas por dinheiro, vive por algo maior, vive por Deus, e quer fazer a diferença onde está, querido, eu quero dizer para você, que quando a gente consegue, aliar essas duas coisas, existe um sentimento de realização, um sentimento de paz, de alegria, que nada nesse mundo se iguala, você pode ganhar menos aquele mês, você pode ter um monte de dificuldade, mas você realizou os sonhos de Deus, por meio da tua profissão, da tua paixão, você está feliz, porque você se entende como alguém útil, dentro do reino de Deus, fundamental, aos olhos do Senhor, e eu quero desafiar você, às vezes você está cabisbaixo aí, às vezes você está sofrendo um monte, talvez você está vivendo um tempo de ocupação, quer dizer para você que, a tua meta é caminhar para uma carreira, talvez você está no emprego, e você ainda não ama o que faz, mas é temporário, porque, nos tempos vagos, você sonha, estuda para aquela outra coisa, que você quer fazer, ou talvez você é um sortudo, você já está vivendo a tua carreira, meu desafio para você, em todos esses níveis, chegue lá no teu trabalho, e fale assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer, neste lugar, através da minha vida? Senhor, o que o Senhor quer fazer, neste lugar, através da minha vida? Eu lembro que eu trabalhei cinco anos, numa contabilidade, e às vezes era complicado aquele lugar, e eu lembro que quantas vezes, quantas vezes, eu ia para o banheiro, fechava a porta, me ajoelhava ali, do lado da privada, eu sei que pode não ser muito legal, mas, mas eu estava ali, ficava no cantinho, eu ajoelhava, e ali eu clamava a Deus, abençoe esse lugar, abençoe fulano, cicrano, beltrano, eu sei que fulano, pai, não abençoa tanto não, é brincadeira, é, mas, abençoa Senhor, faz mudança neste lugar, gente, é tão gostoso, a gente poder ver que, nem todo mundo se converteu, mas Deus me deu momentos de oportunidade, com várias pessoas, para poder dar testemunho, do que Ele pode fazer na vida delas, você quer experimentar isso na sua vida? Você quer, poder, entender e ser mais útil de Deus, e ver os sinais acontecendo, por meio da sua vida, porque é isso que a palavra promete, que os sinais, prodígios, os milagres, seguirão, seguirão, a pregação do Evangelho, Deus pode, trazer sinais e prodígios, ali no teu trabalho, alguém ser curado, alguém ser liberto, alguém aceitar Jesus, sinais de Deus, naquele lugar, por meio da sua vida, e sabe queridos, eu e você somos limitados, pecadores, mas quando a gente faz aquilo que é de Deus, Deus faz aquilo que é dEle, Ele vem com poder e autoridade, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Ele entra naquele lugar, Ele toca em vidas, e vidas são transformadas, quem quer ver os sinais de Deus, aí na sua vida? O desafio para você é, não apenas busque isso, deixa Deus te usar, onde você está, vai começar com oração, orando para que Deus, faça alguma coisa, por meio da sua vida, e aprenda aí um ditado, que os nossos adolescentes, que agora já são jovens, no passado falavam, gostei tanto que eu gravei isso na minha cabeça, eles tinham uma frase, que eles falavam sempre, ora, ora, que Jesus apavora, ora, ora, que Jesus apavora, ora no teu trabalho, ora lá, ora lá, coloca diante de Deus, e Deus vai colocar pessoas, muitas vezes que vão cair no teu colo, às vezes vão estar chorando, passando, faz alguma coisa, o que você tem que falar? Jesus, Jesus, convida para tua célula, convida para vir para um culto, mas abra tua boca, em nome de Jesus, senão isso vai fazer você ficar mudo, brincadeira, mas pode acontecer, deixa Deus te usar, sai de ficar parado, deixa Deus fazer alguma coisa a mais na sua vida, eu queria finalizar com, com outro desafio aqui para nós, mas algo que Deus tem queimado no meu coração, Deus muitas vezes vai nos usar, por meio da nossa vocação, da nossa carreira, mas muitas vezes, e é o que Deus mais tem falado comigo nesse tempo, a gente tem orado com um grupo de amigos aqui na igreja, que estão inconformados com a nossa vida, a gente quer experimentar mais de Deus, e a gente começou um movimento, orando por Deus, para Deus fazer algo especial aqui nesse lugar, e sabe queridos, eu vou confessar algo, quantas vezes eu venho aqui, quando não tem ninguém, e eu olho para esse lugar, eu fico imaginando vocês aqui, e eu começo a orar, e ler a palavra, eu falo assim, Senhor, nós éramos pouquinha gente, naquele ginásio, o Senhor está enchendo esse lugar, massa, mas eu vejo isso com um peso de responsabilidade tão grande, Senhor, eu não quero, que esse ajuntamento, se restringe a essas quatro paredes, sabe Deus, se ficar só aqui, os cultos massa, Deus, então me tira daqui, me leva para outro ministério, olha o que eu estou orando, Deus, desejo do meu coração, e eu entendo isso como um peso de responsabilidade, é Senhor, se o Senhor está nos dando um monte de gente, é porque o Senhor quer fazer, algo estrondoso lá fora, fora dessas quatro paredes, Senhor, o Senhor está nos enchendo esse lugar de jovens, de homens, de mulheres, de pais, Deus, é uma responsabilidade que nós temos para contigo, Senhor, faz queimar o nosso coração, faz com que a nossa mente, as nossas prioridades, possam estar conectadas contigo, e que o Senhor possa nos levar, nessa sociedade, a servir pessoas, a amar pessoas, de formas muitas vezes diferentes, mas para constrangê-las, e ainda hoje mostrar que Jesus é vivo, e pode usar a vida de pessoas, sabe, a gente tem orado para que Deus te levante na sua célula, que a célula seja muito mais do que ali naquele momento, mas que Deus possa te usar, a tua célula, isso você não precisa de um ministério para isso, nós temos vários ministérios aqui na igreja, mas o desafio do Deus, para o teu coração é, pega a tua célula, você quer ver a tua célula crescer? Você quer ver a tua célula bombar? Pega a tua célula querido, e vai no orfanato, vai no asilo, vai no hospital, vai nas ruas, faz um lanche, entrega para as pessoas, que estão nos tubos trabalhando, ora por elas, vai num parque, você vai ali para passear com a tua célula, fazer um piquenique, que massa, mas pega alguns materiais, ora para algumas pessoas, começar um movimento de ação, de se levantar dos nossos bancos, de ficar inconformado, então apenas ser espectadores, mas poder ser protagonista da nossa história, em Deus, e junto com Ele, poder fazer a diferença, nesse tempo, é isso que Deus quer fazer, começar um movimento que não vai ter nome, não vai ter nome, não vai ter placa de igreja, porque não vai ser PIB Curitiba, vai ser o reino de Deus ali naquele lugar, usando pessoas simples, mas que vão estar entendendo, que não dá mais para ficar parado, que não dá mais para ficar acomodado, sabe, eu creio nisso de todo o meu coração, e é por isso que eu tenho orado e chorado, porque eu creio que Deus está colocando aqui um grande exército, que às vezes está focado em coisas diferentes, mas que precisa focar na missão do rei, nós servimos a um rei, nós estamos dentro do reino dEle, para fazer aquilo que é glória para o nome dEle, e isso, a minha vontade, os meus sonhos, as minhas prioridades, tem que ficar em segundo tempo, em segundo plano, porque se assim não for, eu não sou discípulo dEle, eu sou, como uma mensagem que eu vi esses dias, me chamou a atenção, o tema dela, cristãos, crentes ateus, eu olhei aquilo e falei, hã? não estou entendendo, crentes ateus? eu comecei a escutar aquilo, e a argumentação do teólogo ali, eu achei muito interessante, ele falou assim, existem tantas pessoas que se chamam de crentes, acham que são crentes, mas vivem as suas vidas, não somente para fazer a sua vontade, vivem como se fosse um ateu, se dizem, se nomeiam crentes, mas na prática, vivem como alguém que não tem fé em Deus, eu falo, queridos, que verdade, é uma verdade, mas que não seja verdade na minha vida e na sua vida, eu queria desafiar você, a primeira coisa é para a gente orar por isso, para Deus começar um movimento, um movimento de salvação, de cura, eu creio que Deus vai derramar avivamento, mas eu creio que a característica do avivamento, maior, é gerar em nós um desejo, de fazer mudança na nossa sociedade, ele vai fazer onde você está, a começar na tua casa, ele pode fazer através da sua profissão, ou a sua faculdade, às vezes ele vai fazer isso nas ruas, por meio de um avivamento, de um movimento, que você e tua célula amigos vão sair pelas ruas, fazendo algo que Deus colocou no coração de vocês, não importa, o que não dá, é inconcebível, um avivamento, que o único fruto é te fazer ficar sentado, inerte, sem ter diferença na sua vida, isso para mim não é avivamento, a gente pode chamar de tantos outros nomes, mas avivamento não é, eu queria orar nesse momento pelas nossas vidas, é com muito temor e tremor que eu estou aqui queridos, Deus sabe que, o maior desejo do meu coração é viver isso, e ver a minha geração vivendo isso, Deus sente trazido para cá, alguns de vocês se converteram aqui, alguns vieram de outras igrejas, eu sei que aqui a gente tem gerações tão diferentes, que às vezes estão com focos de vida diferentes, mas, o que eu tenho orado e entendido de Deus aqui, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor, o que eu tenho orado por você, é que Deus faça queimar o seu coração, queimar o seu coração de tal forma, que a gente não consiga mais ficar parado, acomodado, mas que Deus nos coloque em movimento, ou se aí não é isso que eu quiser para a minha vida, então está bom, Deus me arranque daqui, porque eu estou atrapalhando outra pessoa, que poderia estar sentada no meu lugar, amém? fecha teus olhos, antes disso eu queria que você orasse para a sua vida, Deus tem nos prometido, muita gente que vai se converter esse ano, muita gente, nós temos orado para Deus levantar discipuladores, pessoas que vão entender que não dá mais para ficar parado, tem que cuidar de gente, pessoas que estão dispostas a servir em células, mas que além daqui, das quatro paredes da célula, vão poder fazer diferença lá fora, se de alguma forma, você entende que, Deus está queimando o teu coração, eu quero que você, aonde você está sentado, que tão somente você ore com Deus, e faça o teu compromisso com Ele, a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, é verdade, mas a Bíblia também fala, que quando nós conhecemos a verdade, e não a praticamos, nós seremos julgados, pelo conhecimento daquela verdade, na nossa vida, hoje eu estou aqui diante de Deus, eu lavo as minhas mãos perante o Senhor, dizendo que eu estou entregando, aquilo que Ele está dizendo, mas cabe a você, e agora a sua vida está nas tuas mãos, de fazer aquilo que Ele espera de você, para esse tempo, ora aí diante de Deus, coloca a tua vida diante dEle, eu não sei se você está em um emprego, em uma ocupação, em uma carreira, mas eu queria que você consagrasse agora, a tua profissão a Deus, falasse Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, aonde o Senhor tem me colocado, com essa paixão que o Senhor tem colocado no meu coração, eu consagro essa profissão ao Senhor, consagro, eu não estou no mundo a passeio, eu compreendo que eu tenho uma missão, eu quero fazer a tua vontade, eu não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão, eu consagro o Senhor da minha profissão, consagro Ele a sua profissão, consagro Ele a sua vocação, e eu não estou no mundo a passeio, Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, a gente se humilha diante do Senhor Pai, porque não somos nada, começar por mim, o Senhor sabe que somos tão limitados Pai, mas Deus, o Senhor tem feito meu coração ferver, por algo que o Senhor quer fazer nesse mundo, nessa geração, o movimento que o Senhor quer começar, que na verdade, o Senhor já começou em tantos corações, mas que ao entender isso, queremos fazer parte Pai, queremos fazer parte, do que o Senhor está fazendo no mundo, não nos deixe de fora Pai, do que o Senhor está fazendo no mundo, incendeia o nosso coração aqui hoje Pai, chacoalhe as nossas vidas, se talvez, a sociedade, a família, muitas vezes, nós mesmos, temos, 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 enchido a nossa cabeça, com focos e prioridades, que não são a mais importante, quer ficar rico, quer ter o melhor carro, o melhor apartamento, a melhor faculdade, a melhor pós-graduação, a melhor, a melhor, Pai, eu creio que não tem nada de errado nisso, mas esse não pode ser o foco, o ápice da minha vida, o ápice da minha vida, tem que ser te conhecer, e fazer a sua vontade, nesse tempo, Senhor, começa a desconstruir, a nossa visão de mundo, nos faz enxergar, esse mundo, com o teu foco, era exatamente isso, que o Senhor estava mostrando ali, para aqueles discípulos, quando o Senhor estava subindo aos céus, que existia uma missão, que era muito maior, do que a missão deles, algo dado por Deus, para as nossas vidas, ainda hoje, Deus, a tua palavra nos fala, e tudo o que ela fala, acontece, que os sinais, acompanharão, a pregação, do teu Evangelho, nós queremos clamar, Senhor, que ao pregarmos, o teu Evangelho, nas faculdades, na nossa casa, nos nossos empregos, Pai, nas ruas dessa cidade, onde o Senhor nos der a oportunidade, que o Senhor possa derramar, sinais e prodígios, que possamos ver pessoas, que estão em cadeiras de rodas, se levantarem, que possamos ver pessoas, Deus, que estão com enfermidades, sendo curadas, que possamos ver, Deus, ainda hoje, no nosso tempo, Pai, cegos enxergarem, mortos reviverem, Pai, porque a tua palavra, nos fala aqui, Deus, os teus discípulos, farão coisas, ainda maiores, do que o Senhor já fez, para a honra, e glória do teu nome, queremos viver, essas coisas, Pai, mas o nosso foco, mas o nosso foco, não está apenas nos sinais, a gente vê pessoas, que estão perdidas, que estão vivendo uma vida de morte, tendo realmente uma verdadeira vida, nos teus caminhos, Deus, desde que o Senhor entrou na minha vida, no meu coração, a minha vida mudou, o meu olhar mudou, as minhas prioridades mudaram, por mais que a correria do dia a dia, os desejos da minha carne, muitas vezes os sonhos, que muitas vezes tentam trocar as prioridades, com os sonhos de Deus, por mais que tudo isso, Pai, obrigado, porque ainda hoje, o Senhor de novo, nos faz voltar para o caminho, voltar para o foco, como diz lá no Antigo Testamento, o Senhor é aquela voz, que quando erramos o caminho, sussurra aos nossos ouvidos, o caminho que devemos caminhar, sussurra hoje, e aqui Pai, nos nossos ouvidos, no nosso coração, o caminho pelo qual o Senhor quer, que andamos, a prioridade que o Senhor quer, na nossa carreira, na nossa faculdade, no nosso trabalho, que possamos ser missionários, e missionárias ali, alguém que está ali, para fazer a vontade do Pai, examina o nosso coração Pai, nos ajuda a entender a Tua prioridade, as Tuas prioridades, que possamos servir ao Rei, ao Cordeiro, que foi emolado, desde a criação do mundo, que pelo Seu sangue, nós fomos salvos, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, vivemos para Ti Senhor, e não queremos, e não queremos ter uma utopia, de algo que não é vida, fazendo a nossa vontade, queremos viver realmente, aquilo que é vida, nos Teus caminhos, cura o nosso coração, faz com que possamos ser inconformados, para as coisas, desse mundo, que possamos Deus, de novo, o Teu brilho no olhar, de poder viver, e fazer a Tua vontade, Deus, não deixa essa mensagem, passar nas nossas vidas, que ao sairmos daqui, ao chegarmos em casa, durante toda a semana, continua queimando isso, no nosso coração, até que possamos obedecer, de todo o coração ao Senhor, é o que eu oro Pai, no nome, do Senhor Jesus, Amém. Há conserto sim, para esta geração corrompida, há conserto sim, para este mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus.